notícias do dia ano 6 número 1979 dia 21 de abril de 2022 quinta-feira datas comemorativas aniversário de brasília df 62 anos dia de tiradentes dia da latinidade dia das polícias civil e militar dia do metalúrgico dia mundial da criatividade temperatura e indicadores financeiros temperatura mínima de 13 graus máxima de 27 graus brasília distrito federal valor do dólar comercial em baixa 4,62 reais valor do euro em baixa 5,01 reais índice bovespa em baixa 0,62% 114.343 pontos valor do bitcoin em baixa 0,54% valendo 193.191 reais e 94 notícias nacionais governo federal entrega 376 documentos de assentamentos em goiás segundo o presidente do instituto nacional de colonização e reforma agrária geral do melo filho resultado mostra a relevância de parcerias com estados e municípios em dia de julgamento deputado daniel silveira volta a criticar stf em um discurso lido na manhã desta quarta-feira dia 20 na tribuna da câmara silveira lamentou também o fato de o presidente da casa artur lira não ter pautado a proposta que suspende a ação penal contra ele mpf denuncia assessores por entregar celulares a daniel silveira na prisão inquérito foi aberto após a polícia federal encontrar dois telefones com o deputado enquanto ele estava preso no rio de janeiro adesão a parcelamento especial do simples é prorrogado para 31 de maio o atraso na liberação do sistema e a falta de uma fonte de compensação fizeram o governo adiar o prazo de adesão ao parcelamento especial de negócios inscritos no simples nacional agência nacional de transportes terrestres suspende operações da itapemirim portaria publicada nesta quarta-feira dia 20 diz que empresa poderá realizar apenas viagens já vendidas por até 30 dias após publicação desta norma polícia rodoviária federal reforça efetivo para feriado prolongado de tiradentes os policiais também farão ações de prevenção para condutas de risco como ultrapassagem devida embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança operação da polícia federal desarticula organização envolvida no tráfico de drogas na ação mais de 200 policiais federais cumpriram 82 mandados sendo 47 mandados de prisão preventiva e 35 de busca e apreensão em quatro estados polícia federal faz ação para reprimir pesca ilegal de camarão no rio de janeiro cinco embarcações foram autuadas e um homem foi preso em flagrante pelo crime de pesca ilegal na baía de ilha grande prática proibida no período de defeso diz pf polícia federal faz operação contra grupo que teria desviado auxílio emergencial segundo a pf cerca de 56 policiais federais foram destacados para cumprir 17 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária em belém e natal polícia encontra a senal em sítio de são paulo que teria sido usado em assalto em guarapuava paraná entre os armamentos encontrados no terreno estava a arma com mira telescópica e poder para derrubar até aviões fiocruz casos de síndrome respiratória aguda em crianças tem queda foram registrados 3,7 mil casos de sr ag na semana epidemiológica 15 que corresponde aos dias 10 a 16 de de abril de 2022 cerca de 1,8 mil foram em crianças de 0 a 4 anos de acordo com a última atualização divulgada pelo ministério da saúde o brasil registra 30 milhões 311 mil 969 casos acumulados de covid-19 662 mil 414 óbitos com suspeita ou confirmação da doença do total de casos confirmados 29 milhões 340 mil 802 pacientes se recuperaram da doença e há 308 mil 753 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde vacinação total de doses aplicadas no brasil segundo dados disponibilizados pelo ministério da saúde 410 milhões 166 mil 728 segundo caso de raiva humana é confirmado em minas gerais adolescente está na uti um terceiro caso ainda está sob investigação um menino de cinco anos morreu no dia 17 de abril também na área rural de bertópolis aeroportos devem ter movimento maior no feriado desta quinta-feira dia 21 aeroporto de congonhas receberá 294,1 mil passageiros seguido pelo santos dumont no rio com 179,8 mil os dois terminais terão 82 por cento do total estimado para o feriado sp deverá ter movimentação de 4,5 milhões de veículos no feriado na volta do feriado a previsão é de tráfego intenso a partir do domingo dia 24 durante todo o dia a estimativa é da agência de transporte do estado de são paulo hotel silhuetas de bustos taxa de ocupação de hotéis no litoral e no interior de sp supera 80 por cento segundo a associação de hotéis do estado de são paulo a rede hoteleira deve chegar à ocupação máxima com os viajantes que deixaram para reservar a hospedagem de última hora ocupação hoteleira no rio para o carnaval fora de época chega 78 por cento no interior do estado a média é ainda melhor com 90,26 por cento de quartos reservados os dados são da associação brasileira da indústria de hotéis rio de janeiro e hotéis rio vale começa eliminação de dique da mina águas claras em nova lima a eliminação de todas as barragens a montante da vale é um dos pilares do princípio de garantia de não repetição de rompimentos como de brumadinho informou a empresa serasa 15,8 por cento dos produtores rurais estavam inadimplentes em março estudo de inadimplência do produtor rural revelou que em comparação ao levantamento anterior feito em junho de 2021 esse número apresentou queda de 0,1 ponto percentual economia cresceu 0,6 por cento em fevereiro aponta monitor do PIB crescimento pode ser explicado principalmente pelo desempenho do setor de serviços que se mantém com variação interanual acima da verificada na agropecuária e na indústria rei momo recebe as chaves da cidade e o carnaval toma conta do rio após dois anos de pandemia que levaram ao cancelamento do carnaval de 2021 e ao adiamento em 2022 o carnaval carioca volta a acontecer esportes nbb oitavas de final jogo 1 rio claro 67 paulistano 65 campeonato brasileiro séria quarta rodada flamengo 0 palmeiras 0 copa do brasil terceira fase jogo 1 atlético mineiro 3 brasiliense 0 tocantinópolis 2 atlético paranaense 5 juventude 2 são paulo 2 goiás 1 red bull bragantino 2 fortaleza 3 vitória 0 coritiba 1 santos 0 notícias internacionais prazo para rendição em maripol espira e ocidente promete mais armas invasão russa de quase oito semanas não conseguiu capturar nenhuma das maiores cidades da ucrânia a rússia foi forçada a se retirar do norte do país soldados russos são acusados de matar a tiros funcionários de zoológico ucraniano corpos dos trabalhadores estavam escondidos e foram encontrados durante a retirada dos animais para um local seguro corredor de retirada de civis de maripol não funcionou segundo ucrânia apesar de ter ocorrido um acordo com a rússia o exército do país foi acusado pela vice-primeira ministra ucraniana de descumprir a pausa no conflito secretário-geral da onu pede reunião com putin e zelensky antônio guterres deseja auxiliar na promoção da paz entre rússia e ucrânia que lutam no leste europeu desde o fim de fevereiro o tanque a prolongar guerra para enfraquecer rússia diz turquia segundo mevlut savuzoglu ministro das relações exteriores do país algumas nações da aliança não se importam com a ucrânia discussões sobre ucrânia dominam cúpula das finanças do g20 reunião que envolve as grandes potências econômicas do mundo como estados unidos e china deve ser marcado por boicotes à rússia mais de um milhão de pessoas voltaram para ucrânia desde o início da guerra dados da onu revelam também que mais de 5 milhões de refugiados cruzaram a fronteira do país para escapar das ofensivas russas rússia testa com sucesso míssil balístico intercontinental sarma presidente russo vladimir putin afirmou que armamento fará ocidente repensar qualquer tipo de ameaça justiça talibã condena sete réus a 35 chicotadas no afeganistão penas desse tipo costumavam ser aplicadas pelo grupo extremista quando estavam no poder entre 1996 e 2001 nevasca deixa mais de 250 mil casas e empresas sem energia nos estados unidos veículos de imprensa do estado de nova iorque mostram vídeos e fotos de árvores cobertas de neve e de linhas de energia derrubadas em estradas e calçadas argentina inflação faz mais preço dos alimentos disparar população pressiona o presidente alberto fernandes para maior assistência do estado em planos sociais e alimentação eventos históricos do dia 1792 tiradentes um ativista político que liderou o movimento para a independência das minas gerais conhecido por em confidência mineira é enforcado esquartejado em 1918 primeira guerra mundial o piloto de caça alemão manfred von richthofen mais conhecido como o barão vermelho é abatido e morre quando sobrevoava a frança em 1960 brasília capital do brasil é inaugurado oficialmente às 9 horas e 30 minutos os três poderes da república são simultaneamente transferidos da antiga capital rio de janeiro em 1989 protesto na praça da paz celestial em pequim cerca de 100 mil estudantes se reúne na praça tchanamem para comemorar a reforma chinesa comandada por a gao yalba autor roberto vieira filho essas são algumas notícias do dia se você gostou não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem mais pessoas deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo foi postado obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo